Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar, gente, eu tô com 18 horas e 40 minutos, oi Papai, aí, né? Eu tô aqui, vou comprar umas 40, ó, gente, eu vou comprar umas 40 books Você sabe, foi isso aqui? Já coloquei, agora é só comprar, eu coloquei pra comprar com um clique Salsa boa, agora só dá pra comprar umas 40, eu vou ficar com 880 Dá pra comprar muita coisa Você não viu mais demais, alguém? Você nunca viu o vídeo do cara? Ou só o que o Papai Noel da vovó te deu Os presentes que eu ganhei, eu acho, eu não sei que expressão que deu, eu só sei o que você deu Porque o Papai Noel da vovó deu aquela, como se chama? Barbie, aquela lá Não, eu tô falando desse jogo aqui, dá uma quantidade boa pra você? Dá, 180 Dá pra mim comprar minha animação dos sonhos, eu vou ficar com 600 alguma coisa Ai, gente, eu vou comprar aquela animação, ai, eu tô muito animada Ai, gente, obrigada, avó, ó, ó De nada, minha querida, que bom que você gostou, ó, feliz Obrigada, pacote de animação Esse daqui, ó 8 menos 5, 7, 6, 5, 4, 3 Eu vou ficar com 630 Vou comprar Vou comprar Meu Deus, eu tô muito feliz Sério, gente, sério Muito feliz Flamingo Quero estudar Flamingo Felicidade, Flamingo Flamingo Vamos lá Carrega Eu quero esse daqui, ó Agora eu vou ganhar o rap do meu Agora eu tô viciada Olha que coisa linda Flamingo Flamingo Eu não vou usar ela após a compra Porque eu ainda vou fazer minha skin final Ai, tem o cabelo que eu queria muito Oitnes Day Oitnes Day Vou colocar aqui oitnes Day Oitnes Day Eu coloco o cabelo Oitnes Day Oitnes Day Oitnes Day Falando tudo errado Gente, eu tô aqui Passado com o computador sozinha Gravar aqui não Quero ficar sozinha Vou pegar aqui, meu negócio Cadê? Ah, esse daqui que eu quero, ó Ai, amor Mais, eu vou comprar o carro da bandinha Olha Eu tô muito feliz Que bom, então Obrigada De nada Compramos Compramos Não, eu não acabei de dar Eu não comprei, não Eu não comprei isso, não Fala sério Eu não comprei isso, não Eu comprei isso Gente, eu tô muito feliz Que legal É, minha irmã também tá com dois gifts de 30 E ela vai conseguir Eu acho que você pode Você consegue ter mil Dá pra comprar 440 duas vezes Então você consegue ter mil Eu acho que no máximo você fica com uns 1.040 Eu comprei essa animação Ela é a animação do meu sonho Essa daqui Mas eu tenho Não, essa daqui A que eu tô usando agora eu já tenho Faz tempo Deve fazer uns Dois meses Depois eu vou ir no meu canal Que é o dia que eu postei o vídeo Não, isso pra aqui O que que é isso? Não tá aparecendo Não quer isso não Eu já tenho isso, grátis Eu vou em cabelos Que eu amo cabelo Ah não Eu já comprei O cara da bandinha Não, eu tô deixando pra colocar no final É que eu tô comprando as coisas Deixando pra colocar no final Eu já comprei Duas coisas, né gente? Três A animação Preço Acho que sim Aplicar Tá bem? Eu já raspei o meu faz tempo Eu sei, eu vi Muita roupa linda Gente Ó Vamos ver Meu Deus O preço Que isso Gente, eu não deveria ter colocado esse preço Gente, ó Agora eu vou colocar um cheiro Cês viram que tá bugado Mas Gente Vou ter que sair e colocar de novo Tá muito bugado, gente Eu tô clicando Não tá ainda Aí Eu coloco aqui Cês viram que tá bugado? Ué, eu consegui Trezentos Aê, agora aparece mais Cinco robux Pior que tem muita roupa de cinco robux Que é assim Muito bonita Ai, eu queria comprar um negócio da Da bandinha Mas Eu perdi Na vontade E eu já tenho Não, não tenho não Mas Gente Eu não tô achando roupa Eu tive uma ideia Ah, mas eu tive uma ideia Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Gente Será que eu vou gostar da roupa dela? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Tô sentindo Que ela tem uma roupa boa Eu não interage Eu não interage mais com ela Carrega Ela não conecta mais Mas que ela tem outra Conta Ela não vai dar certo Uma aqui no meu perfil Na bolinha Gente Ela tá Ela tá com o meu E o meu sonho é ter meu robux Eu não vou arregar É muito difícil Porque eu sou muito gastadeira Tá bom? Mas eu não consigo gastar tudo Eu consigo não gastar Casas sociais Um Robux Deixa eu ver Tem Tem Gente Eu não tô achando a roupa assim Tem Cadê? 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 Ah, eu acho que eu vou comprar Shortinho Deixa eu ver Não, eu acho que eu vou cantar Não, eu acho que eu não quero Pai Nogo Quâ, olha Gente Fui Quâ climbing Fui Quâ 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 ai meu deus ai meu deus cadê Laís? Laís? cadê tu? achei ela não tá aqui cadê Laís? não sei ai meu deus Laís? Laís ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus Laís cadê você? ah ta gente cadê minha roupa? aqui gente eu to muito feliz sério tá aqui ai agora entendi porque que não ta passando direito porque esse repete errado mas eu gostei desse então tá demorando pra ganhar cancelar quem cancelar? esse aqui o celular gente eu não sei o que mais que eu compro tipo eu só esqueci de comprar as calças eu esqueci de tudo que eu queria aqui hummm 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 pegar esse short que eu gostei hummm 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 mas pra mim não acabou o natal dia 26 hummm 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 croc crop top ai ela é extenso crop top só que não é o roblox não ela é real gente camisa já comprou bastante né hummm eu tô com aqui entre os autobux hummm 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 que eu é ai eu vou mostrar o calço aqui carrega olha só esperar que vai aparecer ó é apareceu compra a realidade hummm 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 eu tô muito feliz porque minha voz me deu hummm ai cabeça eu vou comprar a bochecha eu amo aquela cabeça sério talvez eu me arrependa mas agora eu tô gastando não vou me arrepender agora né então vamos lá meu deus é muito caro eu vou ficar com eu vou ficar com uns vinte ou quatrocentos e vinte robux quer ver ó ver ó pegar uma cara pega uma cara ali K ó ó ó Tem uma roupa, não? Eu quero essa Carinha aqui, ó Olhos Dourados Ai, não gostei muito não, gente Tipo Gostei mesmo Eu não gostei mesmo Deixa eu ver isso Olha lá, mamãe Vem aqui, então Senta aqui no colo da madrinha Olha Fala aí pro pessoal Fala aí pro pessoal Oi Eu vou ficar com um pouco robux Mas essa cara é muito linda, eu vou comprar Vocês vão ver como que vai ficar no final Eu não sei como que vai ficar Mas eu acho que vai ficar linda Eu já comprei bastante coisa Ou nos acessórios Pode me tocar Dá um abraço então Dá um abraço Ai, quanta fofa, gente Ele falou muito Peraí, não foi não Vai de novo X X X Ele X Ai, gente Eu não sei mais Eu não sei mais o que eu compro A mãozinha Vou comprar a mãozinha Peraí, gente Eu vou ficar com quanto? 20 220 É um doce bom Então como? É um doce bom Então senta Perto da madrinha Senta aqui nesse cantinho Ah, peraí Tô brindo Ela tá teimando Não, o vovô não tá aqui Vamos comprar amanhã Só se sobe Você tem matéia Eu não achei Não, o vovô não tá tendo nada É o melhor de onde? Foi Mãe, vai dar pra ela Tirou o luchinho Seis vezes Tem demaquilante? Não Vou tirar esse batom, gente Acabei de escovar o dente, Miguel Come o seu doce Vamos lá Toca essa ponta Marlene, toca Deixa eu ver Eu não tô achando alguma coisa que eu goste Tipo Sei lá Ai, não, mas isso não vai encaixar em nenhuma boca minha Ó Condoleia Pega Vendo Ai, tô assim Eu tenho Eu tenho uma doce Mas eu não tenho mais doce O que eles falam, hein? Eu não tenho, não Nem doce Você sabe que eu te dou? Não, não Vamos comprar essa tiara aqui Que tá muito bonita Lá e fala oi Fala oi É porque tava separado do animal Fala oi Por quê? É, só fala oi Por quê? Miguel? Fala em dois ratinhos Miguel nos prendeu aqui, hein? Nos prendemos demais Ai, eu vou comprar esse Pai Ai, não Boa noite? Não, mas você dorme com ela? É, mas não tem problema pedir uma boa noite Meu Deus, eu já tô com 170 Vamos lá lavar o rosto O seu rosto tá todo sujo Será que tem mais doce? Você comeu o dentinho Você comeu doce Não mexe aí, filho Eu ia comprar um emote Mas eu acho que não vale muito a pena Vamos Tem boa água aqui pra ligar ele Vamos A Alice vai gastar o card dela tudo hoje Não, talvez não Ai, mas eu quero muito as assozinhas Meu Deus Cururu rebaixado Cururu rebaixado Acabou? Acho que acabou, né, gente? Deixa eu ver Ah, vamos não ser comentado Eu não quero acabar por aqui Meu Deus, orelha de gatinho Orelha de gatinho Eu tenho que comprar isso Ah, não, gente O que eu fiz? Ufa Eu tenho que comprar Essas orelhas de gatinho 85 Eu vou ficar Eu não sei Eu acho que eu vou ficar Sei lá 90 alguma coisa Sei lá Sei lá Não vai ser Mas eu acho que eu vou Ter Não, 80 Bom, sobrou 80 É aqui que a gente encerra tudo Deixa eu ver Bora encerrar, gente? Então, gente, foi isso Agora eu vou personalizar aqui Vocês querem ver? Nossa Comprados Comprados Ai, minha emoção Mas olha aqui Eu vou colocar a minha animação Alice, olha Alice vai gastar as cartas Sobrou 80 Amanhã eu gasto o resto Sobrou 80? 80 ainda é bastante Para comprar a coisa Minha filha Tá vendo? Ela gasta 2 meses Depois ela fica chorando Para lá e dá para ela Não, mais 800 não Não, mas é 880 Não, mas fica mais É verdade Trouxe, tem que devolver Miguel, vocês da Alice? Ah, não, gente Nossa Senhora Ele não vai estudar Esse filho Gente, quantos vídeos eu cliquei aqui? Não quero ir Vamos lá para casa? Eu estou clicando Vamos brincar na banheira, vamos? Aí eu fui Vamos lá para você brincar na banheira? Na água? Não Eu quero ir lá A Lala está aqui, Miguel Gente, o vídeo continua Eu vou sair aqui Tchau Tchau